Deixa eu botar o próximo áudio aqui, que é do Rayan, com Y. Boa noite, tio Chico. Aqui quem fala é Rayan, de Brasília. Tio Chico, a gente tem visto aí nos últimos dias, nas últimas semanas, alguns rumores, uma ou outra página de internet, vários vídeos aí no YouTube, falando sobre a provável chegada da Tenerê 700 aqui no Brasil, no Festival Interlagos, ali no começo de junho. E aí, a minha pergunta é a seguinte, Chico, o senhor acha que existe a possibilidade da Tenerê 700 flopar aqui no Brasil? Por que eu pergunto isso? Essa moto chega, se eu chegando mesmo, num cenário onde ela chega, ela vem num segmento de moto bastante competitivo aqui no Brasil, né? Ali, vamos dizer, as big trails, vamos dizer assim, de alta cilindrada, né? A gente tem Tiger 900, GS 900, vai vir aí a 9800 da Suzuki também, né? A 650 está saindo agora. Se puxar o sarrafo um pouquinho ali para baixo, ainda a gente consegue puxar e vai uma verse 650, vamos dizer. Então, assim, é um setor bem competitivo. Sim. O que faz com que a Tenerê 700, para ela ser competitiva, ela tinha que chegar num preço bem ok aqui, né? E a gente sabe que, em questão de preço, não é o forte das binárias aqui no Brasil, né? Então, para que se justificasse a compra dessa moto, a Yamaha teria que vir com ela num preço legal, vamos dizer assim. E, como eu falei, preço não é o forte. Então, a minha pergunta é, o senhor acha que essa moto poderia flopar? Já que, na minha opinião, ela deveria, ela deve vir ali no preço de 65 a 70 mil. E com 70 mil, você pega a Tiger 900, um colega mil há dois meses atrás, pegou aqui em Brasília, 1 a 0, por esse valor, numa promoção da Triumph. E é uma moto que, apesar da Tenerê 700 ser uma boa moto, né? A Tiger 900 é uma moto muito superior. E aí, não teria lógica a compra de uma Tenerê 700. Pensando nesse parâmetro, o senhor acha que existe a possibilidade dessa moto flopar aqui? Valeu, muito obrigado pela atenção e desculpa aí pelo áudio gigantesco. Rayan, mas a pergunta é muito boa, né? Eu vou dizer que, pela história que essa moto tem e pela qualidade que ela tem, eu vou ficar muito comedido em dizer que ela vai flopar. E, obviamente, que isso é especulação pura. É o suco da especulação, porque não tem como eu dizer, ó, vai flopar porque eu tenho uma bola de cristal. Não, impossível dizer isso. Pode ser que ela seja um sucesso. Tudo vai depender do preço e da disponibilidade, né? E do interesse das pessoas. Mas, eu não vou dizer que ela vai flopar, porque ela é uma opção para quem quer ir para o extremo. Quem quer uma moto trail, big trail mesmo, big trail. Ela não é uma trail raiz mesmo, aquelas mais leves, com alívio de peso para você ir para a trilha mesmo. Não é moto para isso. Mas, ela, de todas as big trail, ela é a mais crua e raiz mesmo possível. Então, quando você pega todas essas que você citou, cheio de perfumaria, que eu gosto, tá? Eu acho que é mais segurança. Mas, quando você vai para uma Teneré 700, ela é a mais soda. Então, tem muita gente com esse perfil aqui no Brasil. Mas, essa galera tem dinheiro e tem uma quantidade limitada de pessoas que vão pegar essa moto e vão fazer o extremo. O uso extremo. Hoje, eu só vejo uma moto que dá para fazer o uso extremo assim, que é a Africa Twin, que não câmbio DCT, tá? Câmbio normal. Câmbio mecânico. A Africa Twin, você faz isso. Mas, ela é bem mais pesada. E... Não vejo nenhuma outra. Hoje, no mercado. A T7, a Teneré 700, ela tem esse perfil de você fazer o extremo. O que é o extremo? Dentro de uma possibilidade de uma moto pesada. Mas, ela vai. Porque, ela é feita para isso. E, tem um público aqui no Brasil que quer esta moto. Está precisando de uma moto dessa. Às vezes, compra até uma moto mais cara, cheia de coisas que, realmente, eles não vão usar. Dependam dessa moto. Não estou falando de tirar a eletrônica. Mas, dependam do que podem. Para essa moto ter um alívio de peso. Para eles poderem seguir no extremo. Ela vai ter seu público. Então, eu acho que ela não vai flopar. Tem gente que vai estar disposta a pagar. Tem o nome forte. Tem o motor confiável. É uma moto excelente. Então, eu acho muito... Eu ia falar a palavra desrespeitoso, porque a moto é boa mesmo, gente. A moto é boa. Eu não vou usar essa palavra desrespeitoso. Mas, eu acho muito precipitado colocar. Vai flopar. Mesmo a Yamaha colocando preço absurdo. Porque vai colocar, tá, gente? Isso aí, eu não tenho dúvida nenhuma. Essa moto, ela vai bater preço de motos muito mais bem equipadas. Com muito mais... Muitos acessórios. Muito mais seguras. Porque a Teneres 700 não tem nada, tá, gente? É uma moto que não tem controle de tração. Não tem nada. E aí, os caras vão dizer. Ah, eu não preciso de controle de tração. Isso não é muito bom. Mas, pelo menos, tenha para poder desabilitar. Porque existe uma situação que o cara pode habilitar o controle de tração. Quando ele estiver na rodovia. E quando ele estiver lá no barro. Ou em algum lugar de piso acidentado. Ele desabilita. Mas, nem isso a Yamaha colocou. E eu tenho um pensamento que eu já deixei aqui várias vezes. Falando da Teneres 700. Mas, eu não desqualifico essa moto. Agora, ela vai chegar num preço absurdo. Mas, terá um público. Então, o que vai ser? Ela vai ter um pico de compra. Vai ter um monte de gente. Vai ter fila. Vai ter loucura. Vai ter hype. Mas, depois de um certo tempo. E a própria Yamaha, ela sabe que ela não vai vender essa moto feito água. Ela vai vender para uma quantidade limitada de pessoas. Então, ela vai chegar num pico que depois estagna. Pronto. Acabou. Vai ficar ali. E eu acho que isso aí vai ser depois de um ano. Aí, essa moto vai ficar estagnada no mercado. Porque o preço é muito próximo a motos que tem muito mais eletrônica. muito mais segurança do que a T7. Mas, não acho que ela vai flopar. Acho que não vai ser flopada. É uma moto que o brasileiro espera muito. Agora, ela vai perder mercado para várias outras. que são mais baratas ou o mesmo preço e melhores no conjunto. No que você paga. Entendeu? Tomara que ela venha. Tomara que a má traga. Tem pessoas que precisam dessa moto. Precisam mesmo para o uso mais extremo. Mas, a grande maioria não vai precisar dessa moto. Essa é a questão. Vai ter um monte de emocionado colocando no para-brisa, naquela bolha, a foto lá. Foto não, né? O adesivo do Touareg. Vai ter um monte de emocionado. Eu acho engraçado. Quando eu vejo esses caras com a foto do Touareg. Foto não. O adesivo do Touareg na bolha. Cada um faz o que quer. Mas, vai ter um monte de emocionado botando lá. E é o ralizeiro de shopping. E está tudo certo. Está tudo bem. Mas, eu não compraria. Entendeu? Se ela chegar em um preço próximo a Tiger. A uma BMW. A outras marcas. Eu não pagaria. E ela é desconfortável, gente. Tem gente que vai comprar para rodar na rodovia. Não faz sentido. Ela é muito desconfortável. Ela é uma moto para um off-road. Mas, devidas as suas proporções. É uma moto pesada. Não é aquela trilha louca. Que você faz com aquelas motos totalmente com alívio de peso. Motos com menor potência. Não é trilha, trilha. Mas, você pode fazer um off-road com essa Teneré. Muito melhor do que uma Fica Twin, por exemplo. Mas, a maioria esmagadora das pessoas que vão comprar essa moto. Vão rodar na rodovia. E aí, não tem conforto. Aí, vão botar um monte de peduricalho na moto. Vocês vão ver. É típico de brasileiro. Vai comprar essa moto. Ao invés de pensar assim. Vou aliviar o peso. Porque eu vou para o off-road. Não. Aí, você vai botar. Protetor de motor. Protetor do não sei o que. Afastador de alforje. Baú de alumínio. E não sei o que. A moto vai virar uma penteadeira de Uta. Nave espacial. Desconfortável para o baralho. E vai pagar caro por isso. Por quê? Porque eu tenho uma Teneré. Você vai ver. É o que mais vai ter. E aí, não faz sentido. Porque ela é uma moto cara para essa proposta. Para quem vai rodar na rodovia. Botar baú. Botar um monte de ferro para passear. Não faz sentido. Ela é uma moto para deixar ela pelada. Daquele jeito ali. Para você fazer o extremo. Se for para levar baú para passear. Ferro para passear. E ir para a rodovia. Tem outras opções. Mais baratas. Ou do mesmo preço. Mas não acredito que essa moto vai flopar. Tomara que venha. Mas eu duvido. Ô Leonardo. Um cenário onde a Yamaha traga a Teneré. Qual versão ela pode trazer. E essa versão se encaixa onde no mercado. E qual o público-alvo da Teneré 700. E outra dúvida. Teria espaço já para uma atualização da Teneré 700. Que eu sinto falta aqui no Brasil. As outras marcas também tem alguma concorrente para a Teneré 700. Ou só a Yamaha que realmente tem essa moto. Especial que eu vejo sempre. Que é uma moto mais ali. Ah tio. E sobre o rapaz que está falando aí do Santander. Pelo que eu acho que entendi. É porque o Santander. O Banco Santander. Ele tem um aplicativo de financiamento. Onde você simula tudo pelo aplicativo. Tendo a opção de tirar. Aquelas taxas de seguro. De financiamento. Essas coisas. E aí caso o seu financiamento seja aprovado. Você pega o dinheiro para comprar o veículo. Eu acho que foi isso que o rapaz quis dizer lá no comentário. Sim. Foi Léo. Foi isso mesmo. Um beijo Léo. Bom. Você está correto. Ele já até mandou um áudio falando. E sobre a Teneré. Eu acho que a Yamaha se ela trouxer. Se ela trouxer. Ela vai trazer a versão mais simples. Não aquela versão porradona. Com dois tanques. Dois bocais. Vão trazer a versão mais simples. Porque não adianta você botar uma versão muito completa. Que vai ficar muito caro. Então eles vão trazer a versão mais simples possível. Pense comigo. Há anos eles não atualizam a linha Tracer. E a MT-07 e a MT-09. Anos. Tem três anos de defasagem. Em relação à Europa. Vocês acham que eles vão trazer. Trouxeram a X-Max 250. Nunca trouxeram a 300. Pensem nisso. A Yamaha Brasil. Ela não liga. Ela não traz produto atualizado. Então vão trazer. Se trouxerem a Teneré. Vão trazer o mais básico possível. No preço mais alto possível. Para maximizar o lucro. E quem comprar essa moto. É aquele cara que tem dinheiro. E vai comprar uma moto. Para fazer o uso extremo. Ou seja. Fazer um off-road extremo. Mas vai ter uma porção de pessoas. Desavisadas. Que vão botar um monte de ferro. Para passear. Numa moto. Que não é feita para isso. E vão ficar na rodovia. Tirando onda. Com o adesivo do Tuareg. Na bolha. Vão pagar caro. Para uma moto. Que não tem essa proposta. Poderiam comprar outras motos. Que custam o mesmo preço. Que tem mais eletrônica. Que são mais focadas. Para uso rodoviário. Até. Também. E que poderiam ser mais interessantes. Mas só pelo nome ser Teneré. O cara quer tirar onda. De aventureiro. Aí ele vai botar o adesivo do Tuareg. Na bolha. Vai botar um monte de ferro para passear. Protetor de motor. Afastador de alfoge. Mala de alumínio. Alumínio. Um monte de coisa. E vai para a rodovia. Que não é o lugar dela. O lugar natural da Teneré. 700. Não é a rodovia. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma